Olá, pessoal, eu vou me apresentar para a live de hoje. Meu nome é Patrícia Mendes, para quem não me conhece, e eu sou gerente regional da The Instruments América Latina. Antes de começar, eu queria dizer para vocês seguirem o nosso canal, seguirem as nossas redes sociais, a gente está sempre colocando bastante conteúdo lá para vocês seguirem, que está no próximo slide. Essas são as nossas direções aqui. Para quem não me conhece, além de gerente regional da América Latina, eu também sou pós-graduanda, tenho doutorado em Neurociência e Neurofisiologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos que estão assistindo, e o motivo dessa live hoje é discutir e contar um pouquinho a história da Juliana, do Leopoldo e da Gabriele, que fizeram mestrado e doutorado, mas decidiram sair do mundo acadêmico e para o mundo corporativo. Antes de começar, eu já falei, quem tiver perguntas pode usar o chat do YouTube para perguntar, e assim que a gente terminar o jogo, que o nosso gerente de distribuidores, e hoje está auxiliando como moderador, vai direcionar as perguntas aos convidados. Essa live tem três blocos. O primeiro é a introdução de cada um dos convidados, o segundo de perguntas direcionadas, que a gente já elaborou, e o terceiro de perguntas do chat, pelas redes sociais. Então, não esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações do nosso conteúdo. Vamos ao que interessa. A doutora Juliana Nunes, ela é doutora em Ciências dos Alimentos, e hoje trabalha na multinacional japonesa Shimakon. O doutor Leopoldo Barletta, ele é doutor em Ciências Fisiológicas, e hoje é cientista de aplicação na empresa D-Instruments, e a mestre Gabriele Leite, é mestre em Ciências Fisiológicas, e hoje ela é líder de time de vendas e especialista em educação da D-Instruments. Então, eu já começo pedindo para a doutora Juliana se apresentar, e já responder a primeira pergunta. Ju, qual que a pós-graduação contribuiu para o seu trabalho hoje? Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Ed Instruments pelo convite de participar dessa live, de um debate, de uma discussão tão importante para quem está inserido dentro da pós-graduação. Queria agradecer também a Shimazo por ter me liberado um pouquinho mais cedo do trabalho hoje para eu me preparar para essa live, e agradecer a todos vocês que estão online com a gente, interessados sobre o assunto. Bom, para eu me apresentar, né, em primeiro, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou tecnóloga em alimentos, eu fiz a minha graduação na Faculdade Oswaldo Cruz, uma faculdade particular. Depois eu fiz o meu mestrado no Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, no IPEN, sou mestre em ciências, e depois fiz o meu doutorado em ciências dos alimentos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na USP. Eu iniciei minha carreira acadêmica sendo aluna, né, de iniciação científica, logo no meu segundo ano da graduação, e que me deu ainda mais a vontade e a oportunidade de fazer o mestrado, né, e depois eu parti para o doutorado. Atualmente, hoje, eu trabalho na Shimazo, que é uma multinacional japonesa, ela é fabricante de instrumentação médica e analítica, ela é uma empresa, a nossa matriz, ela fica em Kyoto do Japão, é uma empresa que está há mais de 140 anos no mercado, e aqui no Brasil, a Shimazo do Brasil, ela está há mais de 30 anos. Eu, atualmente, eu trabalho na divisão analítica, eu iniciei na Shimazo como especialista de produto, né, na área de aplicação, e há três, eu estou há cinco anos na empresa, e há três anos eu assumi uma outra área, que foi a área de inteligência de mercado, mais voltada para essa área de marketing. Então, respondendo à primeira pergunta da Patrícia, né, como a pós-graduação, ela me ajudou na minha função de hoje, né, a me inserir no setor corporativo. Durante o meu doutorado, eu tive contato com algumas técnicas analíticas, uma delas foi a cromatografia líquida de alta eficiência, que é uma técnica analítica, e isso me abriu as portas para eu trabalhar na Shimazo como especialista de produto, né, então eu dava o treinamento a toda a parte operacional do sistema, da máquina e de software, e atuava tanto no pré-venda quanto no pós-venda. E o que que a pós-graduação, ela me trouxe, né, de positivo como profissional, não só esse domínio analítico, esse domínio das técnicas analíticas, como também habilidades profissionais, que são extremamente importantes quando você se coloca como uma colaboradora, um colaborador dentro de uma empresa. Ou seja, a pós-graduação, ela me trouxe uma habilidade de executar tarefas, de executar projetos longos, de resolver problemas e argumentar, de um senso crítico. Hoje, na minha função, como eu trabalho na área de inteligência de mercado, na área de desenvolvimento de negócios, e analiso toda a performance, né, da empresa, ela me proporcionou uma tomada de decisões baseada em dados, justamente porque uma tese de doutorado, ela também é defendida com base de dados. Então, todas essas habilidades, a pós-graduação, me trouxe. E é isso. Obrigada, Juliana. Eu concordo bastante com você, essas habilidades que você citou são super importantes, tanto no mundo corporativo como no mundo acadêmico, então, essas habilidades de executar e o senso crítico são super valiosos para qualquer função no dia a dia. Eu vou passar um pouquinho agora para o doutor Leopoldo Barleta e para você também. Léo, como que a pós-graduação contribuiu para o seu trabalho hoje? E conta um pouquinho com o seu background e o que é o seu trabalho hoje. Beleza. Oi, pessoal, boa tarde, boa tarde para todo mundo. Primeiro, obrigado aí pelo convite também, pelo espaço aí de a gente estar conversando um pouquinho, trazendo um pouco da nossa experiência, levando aí um pouco da nossa experiência do que a gente fez ao longo dos últimos anos, assim. É sempre bom poder compartilhar, né? Respondendo aí, então, começando um pouco com a minha apresentação que a Pathy comentou, né? Eu fiz graduação em Ciências Biológicas na Unesp, em Bauru, né? Terminei em 2007. Depois disso, eu fiz mestrado e doutorado pela USP, no Departamento de Fisiologia, lá no IB, né? E, embora fosse um programa de fisiologia, eu sempre estive muito envolvido, assim, com os... Tanto o meu mestrado quanto o doutorado foi com Neurociência e Comportamento, né? O meu mestrado aí foi sobre Memória e Aprendizagem de Habilidades Motoras, já o doutorado é um estudo um pouco envolvendo o direcionamento... Como o direcionamento e o engajamento da atenção influencia em alguns processos de tomada de decisão, né? Depois do doutorado e um pouco antes de começar a trabalhar na The Instruments, propriamente dito, eu fiz também alguns trabalhos para editora, né? Naquele meio tempo, enquanto eu estava decidindo se ia continuar, se ia fazer um pós-doc, foi um período, foi um ano, aí, cerca de um ano de bastante reflexão na minha vida mesmo, né? Eu estava precisando... Eu estava sentindo essa necessidade e tal, então, durante esse tempo também fiz... Tive bastante experiência com produção de material didático em colaboração com editoras, né? Para ensino fundamental, ensino básico. Administrei também algumas aulas em cursos de especialização em neuropsicologia, né? Enfim, até chegar na The Instruments, eu considero que não foi uma trajetória muito linear, assim, né? Até mesmo no mestrado, doutorado, sempre me envolvendo com coisas em paralelo, assim, né? Então, não foi uma trajetória muito linear. E aí, hoje, atualmente, na The Instruments, eu trabalho... Estou aqui na The Instruments há cerca de dois anos e meio, né? Quase. Hoje, eu ocupo uma vaga de cientista de aplicação, como a Pathy apresentou no início. E, basicamente, a minha atuação é na área comercial, né? Mas não é um trabalho que envolve somente a venda, propriamente dito, né? Existe todo um trabalho aí de prospecção, de apresentação de equipamentos, das soluções que nós oferecemos, né? Uma parte bastante importante desse trabalho. Isso é legal falar, até que serve para a gente entender como o meu background da academia me ajudou, né? A parte importante do trabalho que eu desenvolvo hoje é justamente entender as necessidades do pesquisador, né? Muitos deles chegam até a gente, já sabem o que eles querem, quais equipamentos, mas muitos pesquisadores têm dúvida, eles apresentam questões que eles querem fazer, né? Experimentos, delineamento experimental. Então, parte do nosso trabalho é entender qual é a necessidade do pesquisador, entender que tipo de variável fisiológica ele quer medir, por exemplo, né? E que tipo de solução a gente pode oferecer para eles. Entender, entendendo esse tipo de coisa, né? Entendendo o tipo de dado que eles querem registrar. Então, isso, dito isso, né? Todo esse background, tudo isso que eu faço hoje em dia, e um pouco respondendo a pergunta de como a pós-graduação contribuiu para o meu trabalho, sem dúvida, assim, contribuiu bastante, né? Embora hoje em dia eu já não esteja nessa perspectiva acadêmica, mas é uma outra perspectiva do envolvimento com a ciência, ou com o aprendizado, né? Mas desenvolveu nesse sentido, justamente de a gente entender, de eu entender o que é um projeto científico, sabe? O que o pesquisador vai fazer, como é que são as etapas de um projeto, como é que um professor, por exemplo, consegue verba para aplicar, né? Para conseguir, por exemplo, adquirir os equipamentos, né? Toda essa parte, além de todas essas habilidades, dessas soft skills, assim, de habilidades analíticas, de tomada de decisão, né? Então, tudo isso após graduação ajudou bastante, né? Na compreensão do mundo científico, mas do pensamento científico, né? E como a empresa, ela pode ajudar, pode colaborar com esses pesquisadores, né? Então, acho que, só complementando um pouco do que a Juliana já havia dito anteriormente, essa parte mesmo de entender mesmo o que o pesquisador vai querer. Então, a pós-graduação, ela me ajudou a desenvolver muito esse tipo de habilidade, né? Eu acho que é isso, Pathy. Eu não sei se a gente vai conversando aí ao longo da live, a gente vai apresentando mais, compartilhando mais experiências aí. Eu acho que para um cientista de aplicação, você também tem a mesma linguagem do pesquisador, né, Léo? Ele faz toda a diferença. Conseguir entender o problema e aonde o pesquisador quer chegar, eu acho que faz bastante diferença. Obrigada, Léo. E agora, Gabi, por favor. Gabi, conta um pouquinho do seu background acadêmico e como a pós-graduação, não só seu background acadêmico, porque você está bastante tempo também na The Instruments, um pouquinho também talvez da sua trajetória aí dentro da The Instruments, e como a pós-graduação contribuiu para o seu trabalho hoje. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriele. Eu queria agradecer a participação, o convite para a participação nessa live. Eu acho que vai ser muito legal rever essa trajetória que a gente, de migração do mundo acadêmico, como que foi isso para mim, rever como foi isso para mim, saber como foi isso para as outras pessoas e passar isso adiante também. Eu sou bióloga, fui formada pela Unesp de Rio Claro. Diferente do Léo, não vou falar o ano que eu me formei, eu acho desnecessário isso. Eu fiz o meu mestrado, eu fiz iniciação científica. Bom, eu comecei na biologia porque eu queria ser bióloga marinha, acho que como 98% dos biólogos, talvez. E três meses depois, eu estava fazendo iniciação científica com uma praga de favo, trabalhando com inseto. Então, o meu caminho também, dentro da pesquisa, dentro da iniciação científica, não foi linear. Eu trabalhei três anos com controle biológico, depois eu fui, comecei para a parte da fisiologia, entrei para a fisiologia comparada, fiz a minha última iniciação científica dentro da fisiologia comparada, fiz o meu mestrado no sistema, no programa interinstitucional Oscar Unesp, meu laboratório ficava na Oscar. eu trabalhava com... usando um modelo experimental super diferente, a gente trabalhava no laboratório, a gente trabalhava... era um laboratório que trabalhava com répteis e peixes. E entrei na The Instruments há oito anos atrás, como cientista de aplicação. Fiquei cinco anos como cientista de aplicação, cinco, seis. e aí comecei a trabalhar como líder do time de vendas e hoje ofereço suporte como especialista do sistema de educação. Então, respondendo a primeira pergunta de como a pós-graduação contribuiu para o meu trabalho hoje e complementando o que foi falado já pelos outros colegas, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o conhecimento que eu adquiri durante essa minha jornada dentro da pesquisa, ele foi muito importante para mim e ele é usado todos os dias no meu trabalho. Existem habilidades que você consegue aprender e desenvolver ao longo do tempo. Então, quando eu entrei na The Instruments, eu entrei para trabalhar numa vaga de vendas e eu não... eu tinha... uma dificuldade, eu nunca tinha trabalhado com vendas, eu era incapaz de vender uma rifa. então, tudo isso a gente vai aprendendo, a habilidade de vendas, você faz curso, você desenvolve, o traquejo social e coisas assim, tudo isso, como se você se porta, é uma habilidade que você consegue desenvolver. Mas o conhecimento que você adquire ao longo da pós-graduação, esse conhecimento de fisiologia, você não aprende de uma hora para a outra. Essa vivência da demanda do laboratório, do que é necessário, do que você precisa ter, dos cuidados que você precisa ter, entender a linguagem da pessoa que você está conversando diretamente, é muito importante no trabalho que a gente faz hoje dentro da The Instruments. Vir na parte da comparada me deu um conhecimento um pouco além até do que só o conhecimento do que eu estava fazendo, do projeto que eu estava levando. mas trabalhar com modelos experimentais que são incomuns, que não são convencionais, uma vez que você sai ali dos pequenos animais, dos pequenos mamíferos, de rato, camundongo, tudo o que você faz, todo o protocolo que você desenvolve, ele precisa ser ajustado. Todo o equipamento que você vai usar, você precisa conhecer a fundo para você ter a certeza de que ele serve para um modelo experimental. Então, os probes de temperatura, por exemplo, eles são todos desenvolvidos para mamíferos. Então, para você usar em réptil que está a 15 graus ou a 20 graus, às vezes, o equipamento não aceita isso. Então, eu sempre tive que pensar de um jeito muito raiz, eu sempre tive que conhecer manual, eu sempre tive que entender o que o equipamento de fato fazia, e isso facilitou muito a minha vida dentro da DEI depois que eu entrei no trabalho. Então, tornou a minha vida muito mais fácil e tornou a minha conversa com os clientes também muito mais fácil, porque eu sabia a demanda que eles tinham ou a preocupação, eu entendia os termos de manual que eles falavam para mim e eu conseguia conversar. Acho que é isso. Superobrigada, Gabi. Eu vou aproveitar a sua fala para falar um pouquinho do que é a Dain Instruments. A Juliana introduziu a Shimatsu, mas a gente acabou não falando, então, quem está aqui não pelo canal da Dain Instruments e não sabe o que a Dain Instruments faz, nós somos uma empresa especializada que desenvolve hardwares e softwares para pesquisa e educação, principalmente na área de ciências fisiológicas, farmacologia, desde ciência básica até ciência aplicada, e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer um pouquinho mais, tem o nosso site que é adaininstruments.com e a Dain Instruments é uma empresa neozelandesa, então nosso site está todo em inglês, mas vocês também podem entrar em contato com a gente se tiverem alguma dúvida. De consequência aqui a nossa questão de perguntas aos nossos mestres e doutores convidados aqui hoje, voltando de novo com a Juliana, eu queria saber, Jô, para você, quais foram os maiores medos e desafios? Eu acho que essa é uma pergunta, uma dúvida que quem está na pós-graduação tem, e a nossa experiência é muito válida, quais os maiores medos e desafios ao sair da academia? E você tinha isso em mente desde o princípio que você queria trabalhar na indústria ou você ainda estava tateando quando você estava lá no mestrado e no doutorado? Beleza, Paty. Então, eu sempre tive o objetivo de trabalhar numa empresa isso desde o mestrado e um grande diferencial que eu achei junto com o meu orientador quando eu iniciei o meu doutorado, quando a gente pensou na linha de pesquisa que a gente ia seguir durante o meu doutorado, a primeira pergunta que ele me fez foi exatamente essa, qual era o meu objetivo do doutorado? Se era seguir a vida profissional como professora pesquisadora ou se eu tinha o objetivo de entrar numa empresa, de entrar na indústria. eu sempre deixei muito claro que o meu objetivo era trabalhar numa empresa ou em alguma indústria de maneira geral. Então, o legal dessa pergunta dele foi porque ele orientou a linha de pesquisa apesar de a gente estudar com ciência básica lá no laboratório, orientou algo que pudesse ser aplicado dentro da indústria. Então, e que me desse mais embasamento quando eu terminasse e de fato tentasse uma vaga de emprego. Então, isso foi um ponto muito positivo do meu orientador. É claro que os medos eles percorrem a nossa mente quando a gente termina a pós-graduação. No meu último ano era uma preocupação, de fato, e o meu maior receio era de que eu não fosse reconhecida por uma empresa, sabe, por conta de ter um título de mestrado e doutorado. Eu acho que muitos alunos que estão lá e vão se identificar com a seguinte frase, você é muito para uma empresa, o seu nível de escolaridade é muito para uma empresa, você está até fora da realidade de um brasileiro, e muitas vezes eu escutei isso, e é muito triste, porque a gente está atingindo um nível de escolaridade, uma competência profissional muito grande, deveria ser ao contrário, a gente deveria receber essa motivação, então, esse foi o meu primeiro medo, assim, de não ser reconhecida numa empresa, e o meu segundo medo foi, é claro que no fundo eu acreditava que eu de fato fosse conseguir um emprego, mas quanto tempo eu ia levar para conseguir esse primeiro emprego, então, o medo não vem só em relação ao reconhecimento profissional, mas vem um medo financeiro até, porque você precisa fazer um planejamento financeiro, considerando que você pode ficar um, dois anos procurando um emprego, por sorte, vou contar um pouco como foi a minha trajetória nesse sentido, quando eu finalizei, no meu último ano, eu já comecei a disparar currículo, já comecei a procurar vagas de emprego, já comecei a estudar mais o mercado, me interagiu, o que eles precisavam, e aí, quando eu finalizei meu doutorado em fevereiro, logo surgiu a vaga na Shimazo, em abril, para abrir o processo seletivo, e eu iniciei em maio, e o que eu acho muito bacana dentro da Shimazo é esse reconhecimento profissional, e eu de fato encontrei na empresa, em que toda a minha equipe, os especialistas de produto, que trabalham com aplicação, eles vieram da pós-graduação, a minha gestora também veio da pós-graduação, é uma doutora, toda a equipe comercial, os vendedores, todos também vieram da pós-graduação, então eu me encontro num ambiente, de fato, em que todos tiveram a mesma vivência, e eu de fato consegui esse reconhecimento, que era o medo que eu tanto senti, mas que quando eu entrei na Shimazo, esse medo se foi, e eu consegui esse pensamento como eu sou reconhecida até hoje. Ju, super legal a sua história, é difícil, nem todo mundo tem essa clareza, quando entra na pós-graduação, de saber para onde quer ir, é um pouco raro, parabéns pela sua iniciativa desde o princípio, eu também achei que o ponto positivo do seu orientador foi bem legal, consegui direcionar você para essa área, eu também como fiz essa migração, ao contrário de você, não tinha isso tão claro, isso mais claro no meu último ano de doutorado, e o medo de você ficar no limbo pós-doutorado sempre é bem importante, né, quando vai chegar no final do doutorado, você nunca sabe muito bem o que vai acontecer, eu super admiro empresas como a Shimatsu e como a Deni Instruments e como tantas outras que reconhecem o trabalho de mestres e doutores e tem essas pessoas como parte da equipe. Eu vou ter a mesma pergunta agora para o Léo, Léo, quais foram os seus maiores medos e desafios ao sair da academia, você sempre quis trabalhar na indústria, como foi a sua trajetória? Oi, então, Pathy, fazendo um pouco das suas palavras, as minhas também, eu também não tinha isso tão claro assim como a Juliana apresentou para a gente, eu acho isso bem legal também a gente no decorrer aí da trajetória a gente encontra com pessoas que tem essas coisas bastante claras também, mas por outro lado eu encarei com uma oportunidade de sempre da gente se descobrindo, fazendo essas reflexões e ver o que que realmente a gente gostaria de seguir, em relação a esses desafios, teve um desafio que ele é particularmente técnico assim também, eu acho isso legal de falar também, uma experiência legal de compartilhar assim, um desafio técnico assim, a empresa, nós, na Adenstrum, a gente trabalha muito com a parte da fisiologia, a parte cardiovascular, respiratória, e o meu doutorado e o meu mestrado propriamente dito, eu trabalhei com coisas bastante diferentes disso, então eu tive um desafio técnico ali do entendimento da outra parte da fisiologia que eu nunca estudei muito assim, nunca enveredei muito por esses caminhos, então realmente no início da trajetória, quando eu entrei na Aden Instruments, então eu estudava um pouquinho, ia atrás de outros conceitos, mais na parte teórica, em relação a esses pontos mesmo da fisiologia que é justamente para conseguir entender e conseguir dar um respaldo ali para os clientes, entender o que eles estavam falando, entender o que eles precisam, de forma mais pontual, de forma mais específica, então acho que é um desafio e a gente entender que a gente está indo para um mundo diferente, um outro desafio, que as pessoas falam uma outra linguagem, um desafio de a gente entender que tem muitas coisas para a gente aprender, tem o universo acadêmico no país, no mundo, ele é muito grande, então eu vivia muito, não é numa bolha a palavra certa, mas era um ambiente muito específico, uma rotina muito específica, sabe, e quando a gente sai desse ambiente específico, naturalmente, a gente parte para um mundo que é desconhecido, então naturalmente traz alguns medos, desafios, o desafio é esse, de a gente encarar essas coisas também e sempre ir buscando se aperfeiçoar nisso daí, e respondendo a essa segunda pergunta, eu nunca assim, eu entrei, eu comecei, fiz biologia, iniciei a biologia já querendo fazer concurso, fazer mestrado, doutorado, prestar um concurso numa universidade pública, sempre tive esse anseio, sempre tive essa intenção, mas é legal que ao longo da trajetória, a gente vai se deparando com outras coisas, a gente vai se fazendo algumas reflexões, a gente se questiona muito de algumas coisas, a gente vai aprendendo coisas novas, e a vida vai mudando a trajetória, então eu fui me permitindo ao longo dessa trajetória me descobrir, e cada vez mais entender aquilo que eu queria para mim, esse questionamento começou a surgir no final do doutorado, sobre o que eu realmente gostaria de fazer, acho que é natural para todo mundo, mas no final de uma etapa a gente começa a se questionar sobre o próximo ciclo, e aí eu comecei a me organizar para isso, eu comecei a me planejar para isso, eu sabia que eu gostaria de fazer uma transição, mudar um pouco a minha trajetória profissional, e aí ao longo do tempo eu fui me preparando para isso, aí eu saí, comecei a fazer alguns trabalhos de freelancer, ou colaborando com outras coisas pontuais, que era justamente para me dar uma força, nesse sentido, financeira, também uma coisa, um aspecto muito legal que eu gosto de falar, também contei muito com a ajuda dos meus pais para isso, a gente nunca está sozinho nessas etapas, nesse processo, então eu tive, realmente eu tive o privilégio de poder contar com essa ajuda durante um tempo, sobretudo emocional, financeira, então é toda essa trajetória que a gente acaba percorrendo nesse momento de dúvidas, de reflexões, então tudo isso eu acho legal de falar, que faz parte da nossa trajetória, acho que a gente não tem que ter receio de falar que a gente tem medo, de falar que a gente tem dúvidas sobre aquilo que a gente gosta de fazer, porque justamente uma das coisas que a gente é muito cobrado, às vezes a gente pode ser muito cobrado na academia é essa certeza das coisas, esse posicionamento claro, conciso, então a gente tem que se permitir um pouco e foi um pouco dessa minha transição desses desafios, eu acho que é isso nessa parte, claro, a gente pode falar muito mais coisas, mas de maneira geral é isso, Pathy. Na minha opinião, Léo, é super natural esse medo e essa mudança de trajetória, principalmente porque quem está em ciências básicas, geralmente, não todos, mas uma boa parte começa muito jovem, termina a graduação e nem vai para o mercado de trabalho, já vai para o mestrado, para o doutorado e realmente é muito jovem ainda para saber o que realmente quer para o resto da vida, ninguém precisa fazer nada para o resto da vida e as mudanças são super naturais e mudanças de conceito, tudo isso. Obrigada, Léo, e agora eu passo a pergunta para você, Gabi, quais foram os seus maiores medos ao sair da academia e os desafios? Você sempre quis trabalhar na indústria, ainda mais você que é casada com um professor e conviveu e convive intensamente com o mundo acadêmico? Intensamente. Respondendo à segunda pergunta, eu nunca pensei na minha vida que eu iria trabalhar em algum momento com o mundo corporativo, que eu ia sair da academia, mas eu acho que eu também nunca fui muito fechada, absolutamente fechada para a ideia. Eu acho que eu comecei a perceber que eu não tinha esse perfil acadêmico, que foi quando eu acompanhei muito de perto esse processo, acompanhei como coadjuvante, mas acompanhei esse processo do limbo, da finalização do pós-doc, aquele desespero, aquele limbo mesmo de vai ter concurso, não vai ter concurso, de se dedicar, de se preparar ao concurso, de prestar, não passar, porque acontece muito e vai ter quando o outro. Então, assim, esse foi um processo que estressou me estressou tanto e eu era só uma coadjuvante que eu comecei a me perguntar se esse era o sonho da minha vida, se ser acadêmica era o sonho da minha vida, porque se eu acho que se é sonho, então não há um limite, eu acho que você tem que lutar por ele, tem que fazer acontecer e depende de você, então você se prepara para isso e é isso. Mas eu comecei a ter esse questionamento, o que me encantava tanto na pesquisa, o que eu gostava tanto que me faria ser uma acadêmica brilhante. E eu cheguei à conclusão, depois de refletir, que eu gostava muito de fazer a pesquisa, eu gostava de desenvolver o protocolo, de desenvolver o caminho, de pensar na pergunta a ser respondida, qual a melhor forma de se responder, de conversar sobre pesquisa e aí esse era o meu maior medo, era onde eu vou encontrar um lugar que me dê esse prazer, essa satisfação fora da academia. Então foi aí que eu achei o meu caminho dentro de um mundo corporativo, vivendo intensamente e vivendo diretamente próximo ainda com a pesquisa, ainda com os educadores, ajudando realmente a solucionar esses problemas e encontrei um outro desafio que foi eu saí também como o Léo, eu tinha um conhecimento bom dos protocolos que eu fazia e dos protocolos que o meu grupo fazia, mas era um grupo e eu saí para trabalhar num mundo onde existem diferentes protocolos e inúmeras tecnologias que são aprimoradas diariamente. Então eu tive que sair para me jogar num mundo onde eu tive que aprender um universo de pesquisa. Então esse foi um desafio muito grande, me colocar de novo numa posição de super ouvinte para aprender o máximo com os meus clientes, para entender como é que eu poderia ajudar eles no processo. então sem dúvida quando eu comecei na ADI o meu maior desafio foi aprender o que era esse universo da pesquisa fora do núcleo que eu estava. É isso. Olha, Gabi, eu compartilho da mesma experiência com você, eu adorava pesquisa, sempre gostei e continuo amando pesquisa. e quando eu saí do doutorado uma das coisas que mais me deu satisfação foi sair do meu núcleo ali pequenininho, que é uma pesquisa super aprofundada e conhecer pesquisa pelo Brasil afora, hoje pela América Latina afora e pelo mundo afora e conhecer vários laboratórios e conhecer um monte de projetos e protocolos diferentes, coisas que eu nem imaginava que existiam. então isso para mim foi bem super gratificante, assim, foi um desafio, mas foi um desafio muito, muito, muito positivo. Dando um pouquinho, dando uma sequência aqui no que, na nossa conversa, no nosso bate-papo, o que vocês acham? A universidade preparou vocês para trabalhar no mercado? Se não preparou, o que vocês buscaram para estarem preparados? E o que você precisou aprender para estar onde está hoje em dia? Então, eu queria que cada um comentasse um pouquinho, eu acho que pode começar com você, Ju, o que você teve que correr atrás, o que você aprendeu, o que te ajudou e o que você teve que correr atrás para trabalhar no mercado? A POS, ela me trouxe muito conhecimento analítico, como eu falei anteriormente, então, como eu tive contato com uma das técnicas analíticas, me abriu as portas para eu entrar na Shimazo como especialista de produto júnior, que foi como eu iniciei. Então, eu já tinha um conhecimento técnico, mas é claro que a empresa, ela me proporcionou um conhecimento muito maior. Quando eu migrei, fui convidada a assumir outra área, que foi a área de inteligência de mercado, de fato, eu fui para uma área muito mais comercial, muito de business, e eu tinha muito aquela visão técnica da coisa, sempre na área da pesquisa, sempre desenvolvimento médio, desenvolvimento de método, enfim. E aí, eu me deparei com outros fatores, parte de votações, vendas, análise de performance, desenvolvimento de negócios. Então, eu precisei correr atrás, claro, de outros cursos. Então, o que eu parti primeiro? Primeiro, eu fiz um curso de marketing estratégico, depois, eu fiz um curso de Excel avançado, porque o meu nível de Excel era muito básico, intermediário, então, eu precisei me recorrer a um curso de Excel avançado para eu fazer análise de performance, de alguns dados da empresa. obrigatoriamente, a Chimados, ela exigia o inglês avançado, e eu já estudava, já fazia o idioma de inglês desde o mestrado, desde antes até, e eu continuo estudando inglês, hoje eu faço só curso de conversação para manter o vocabulário, para manter o nível da conversação, mas é algo que eu mantenho, estudo e continuo estudando. e uma coisa que ocorria atrás, que não foi a empresa que exigiu, mas eu como profissional ia exigir, até porque a Chimados tem as suas subsidiárias na América do Sul, muitas vezes eu me deparava em viajar para os países da América do Sul e meu espanhol era muito básico, eu conseguia dar uma palestra, mas ainda era aquele portuguel, sabe? Então, eu também me recorria a um curso de espanhol há dois anos, eu ainda estudo, para eu melhorar como profissional e trazer resultado para a empresa, que eu acho que é ambos os lados, sabe? Eu desempenho a minha melhor performance como profissional, mas também trago resultado para a empresa, dando palestra, enfim, isso vai me abrindo cada vez mais oportunidades dentro da empresa, intensificando cada vez mais as minhas viagens e dando mais confiabilidade dos meus gestores em mim como colaboradora. Então, eu de fato precisei me recorrer a outros cursos mais voltados para marketing, business, idioma, identificar o idioma para eu ter uma melhor performance. Desculpa aqui. Super válido, Ju. Nós também, aqui na The Instruments, o inglês é fundamental, porque é uma empresa internacional e a gente precisa realmente se comunicar em inglês com as pessoas, então, só enfatizando o que você disse pelo inglês, de verdade, faz muita diferença e a gente também faz curso de espanhol, porque também trabalhamos com a América Latina e fora as habilidades que você precisa desenvolver, mas muitas delas você descobre no meio do seu caminho, já na vida profissional também, né? Eu vou passar, então, agora para o Léo responder essa mesma pergunta, Léo. Acho que a universidade te preparou para o mercado, se não preparou, o que você buscou enquanto você ainda estava na pós-graduação e o que mais você precisou aprender? Ah, legal. Falando um pouco disso, durante o tempo que eu estive na graduação, no mestrado, no doutorado, eu não sei, para falar a verdade, como é que estão as coisas hoje, mas durante a época que eu estive nunca existiu um espaço formal para isso, um espaço de discussão, dentro do próprio programa de pós-graduação, uma coisa que prepara o aluno para buscar outras possibilidades, isso acho que sempre dependeu mais da própria pessoa, dependeu mais de mim dia atrás, de verificar, de ver o que era possível, dia atrás disso daí mesmo, nunca respondendo de forma bem objetiva, mas uma outra coisa bem legal, as coisas que eu fiz durante o mestrado, doutorado, eu sempre me envolvi muito, por exemplo, com coisas, não é só o projeto ali de pesquisa propriamente dito, mas muito com a parte de extensão, por exemplo, eu sempre participei muito da organização de semanas acadêmicas, curso lá, inclusive na fisiologia do IB, tem um curso bastante legal, que é um curso de inverno de fisiologia, então sempre estive muito envolvido com a organização desse tipo de evento, coisas desse tipo, e isso me trouxe algumas habilidades, isso foi bem legal, analisando hoje, eu vejo que foi uma possibilidade bem legal de eu aprender algumas habilidades que eu uso bastante no dia a dia do trabalho, coisas de comunicação, por exemplo, organização, esse gerenciamento de projetos, não necessariamente acadêmicos, ali formal, da pesquisa, lidar com as pessoas, trabalhos em equipes, então isso tudo sempre me proporcionou bastante coisa, nesse sentido, um pouco disso respondendo já como que eu me preparei, o que eu precisei aprender a mais para isso, e uma outra coisa bastante interessante de se falar também, o primeiro desafio que eu senti, que eu precisei aprender, foi como me comunicar para as empresas, por exemplo, acho que até um pouco antes de a gente começar essa live, a gente estava discutindo internamente, aqui a gente falava sobre a forma como a gente se apresenta, como que a gente manda um currículo, como que a gente se divulga para o mundo, a gente sai da academia e vai para o mundo, então eu acho que a primeira coisa que eu precisei aprender mesmo, o passo número um ali, foi como eu me comunicar para as pessoas, como mostrar para a empresa que eu seria capaz de ocupar aquela vaga, eu não estava numa banca de qualificação, eu não estava numa defesa de mestrado, doutorado, a linguagem é um pouco diferente, a forma como a gente se apresenta é diferente, são objetivos finais diferentes, então esse cuidado só complementando um pouco o que a Juliana já falou anteriormente, que é muito legal mesmo, toda essa questão também, não só essas habilidades, por exemplo, mais técnicas, por exemplo, de Excel, ou mesmo a língua, o idioma, isso tudo é muito fundamental, qualquer trabalho que você for fazer hoje em dia, a gente precisa desse tipo de ferramenta, tanto do idioma quanto ferramentas, por exemplo, Excel, ou outros sistemas mesmo, que a gente acaba utilizando no dia a dia, mas a principal coisa mesmo foi como a gente aprender a se comunicar, a gente sai essa questão da comunicação mesmo, então, acho que resumidamente é isso, Pathy. Super válido, Léo, tem pessoal da pós-graduação acompanhando a gente aqui e ir para a indústria, saber se comunicar é super importante, a gente estava comentando sobre isso, ter um currículo bem sucinto, com as suas habilidades, mais do que o seu trabalho acadêmico, também é super, super importante, eu acho que a pós-graduação, eu acho que a pós-graduação não, os pós-graduandos têm uma capacidade de adaptação bem grande, e esse profissional é o profissional que todo mundo precisa, de um profissional consiga se adaptar às novas situações e aos novos desafios. Gabi, agora para você, o que você tem para comentar sobre essa pergunta? Como que a universidade te preparou, se ela te preparou para esse mercado, e o que você foi buscar, e o que você precisou aprender até hoje? Bom, eu acho que a universidade, ela não prepara diretamente para o mundo corporativo, ela fornece o conhecimento que você precisa para, no meu caso, para ser bióloga, para ter um mestrado em fisiologia, tudo isso, eu fiz universidades muito boas que me deram essa preparação de uma forma muito eficiente, mas eu acho que esse preparo por parte das universidades poderia ser uma, poderia ser muito melhor, os cursos poderiam ter um programa de estágio de aplicação durante os cursos de graduação, para que você vivencie, que você tenha uma experiência no mundo corporativo, ou que meramente você cogite essa possibilidade para que quem não, para você saber que existe uma outra possibilidade para um biólogo, por exemplo, que é, ah, não vou finalizar o curso e vou querer ser ou acadêmico ou professor na escola. Então, existem outras opções também, e seria muito interessante se a universidade prover-se isso para os seus estudantes. A gente poderia ter disciplinas de direitos trabalhistas, a gente tem tantas disciplinas durante o curso, inclusive a matéria de concurso, e a gente sai da universidade sem ter a mínima ideia do que é direito do funcionário, do que é dever do funcionário, de como é um regime CLT e tudo mais. E tudo isso a gente vai aprendendo ao longo da vida. eu confesso que ao longo da graduação, ao longo da minha vida acadêmica, como eu mudei ali na curva dos metade do segundo tempo, que eu decidi que eu não queria mais seguir, que eu não ia sair do mestrado para fazer o doutorado, que eu ia partir para o mundo corporativo finalizando o meu mestrado, eu não tive muita preparação em termos de curso voltados para o mundo corporativo ao longo da minha preparação. o inglês sempre fez parte da minha vida, eu acho que hoje, para qualquer profissão que você vá seguir, o inglês não é mais diferencial, quando eu era adolescente, eu ouvia muito isso, é um diferencial, hoje não é mais diferencial, o inglês é obrigatório, todos os seus concorrentes numa vaga vão saber, a maioria dos seus concorrentes numa vaga vão ter um inglês de qualidade, de qualidade, então o seu, você ter, faz parte do processo e eu acho que ter um idioma mais já é um diferencial, eu fiz cursos depois de entrar na The Instruments, fiz cursos de vendas, cursos de comunicação para se tornar uma pessoa mais confiável, como trabalhar as confianças num trabalho em equipe, cursos de liderança, eu fiz outros cursos de como atender melhor o cliente, coisas assim, mas isso foi tudo depois que eu entrei para o mundo corporativo. Legal, Gabi, é por aí mesmo, é que a universidade, na verdade, tem sempre um foco muito específico de formar pessoas para a área acadêmica, quando você vai para um doutorado, se espera que os doutores virem professores, pesquisadores, mas a gente sabe que essa não é a realidade de 100% dos doutores, ainda mais num país que nem o nosso, que forma muito mais doutor do que tem espaço para os doutores trabalharem, né? Para finalizar a minha última pergunta e depois a gente já vai para as perguntas do chat, o que vocês mais gostam do trabalho hoje? O que você sente falta da sua época de pesquisa, da vida na academia e avaliando hoje? Qual a maior dificuldade para o pós-graduando entrar na indústria, na opinião de vocês? Vamos começar com a Ju. Ju, o que você acha dessa perspectiva? Bem, Pátia, o que eu mais gosto hoje no meu trabalho é não pensando na função em si, mas do ambiente que eu trabalho. É um ambiente saudável. É o que eu falei, assim, o meu time em que eu trabalho são pessoas que tiveram uma experiência muito similar à minha, vieram da pós-graduação e, acima de tudo, além dessa competência profissional que eles apresentam, são pessoas do bem, são pessoas comprometidas com a empresa, comprometidas com o trabalho, são pessoas proativas. Então, eu acho que um grande diferencial hoje é você trabalhar numa empresa em que você encontre esse ambiente saudável com as pessoas, sabe? Eu acho que isso está acima de tudo. em termos de função, o que eu mais gosto do meu trabalho é esse contato que eu tenho com a ciência ainda, mesmo que eu trabalho hoje mais na parte de negócios, mas eu visito clientes, eu visito universidades e a gente está falando, assim, de diferentes mercados. As chamadas, hoje, ela atende não só o mercado de alimentos, hoje o meu foco é um pouco mais internamente no mercado de alimentos, mas eu tenho contato com todos os tipos de mercado, farmacêutico, clínico, químico, então me abre muito a visão da ciência, sabe? E eu continuo estudando. A dinâmica da minha função é o que mais, assim, eu acho que me motiva cada vez mais, sabe? A estar nas chamadas e continuar trabalhando. Apesar de eu não, apesar de eu estar nesse mundo mais business agora dentro da empresa, eu continuo estudando, eu estou sempre em contato com o pessoal de aplicação, estou sempre lendo notas de aplicação, reportagens, tendências de mercado, sempre lendo reportagens. Hoje de manhã, por exemplo, a Shimada fez um webinar para falar das soluções de cannabis, do óleo de cannabis para fins medicinais. Então, apesar de eu ter esse enfoque e toda essa base na área de alimentos, a Shimada me proporcionou todo esse campo de visão, ela me abriu muito a visão. E essa comunicação que eu tenho com todas as áreas, no setor comercial, no setor de aplicação, com outros países, seja com o Japão, seja com o pessoal da América do Sul. Então, esse nível cultural também, a empresa me trouxe muito. Então, essa dinâmica da minha função que eu acho que é o que eu mais gosto. Em relação ao que eu sinto falta da academia, eu acho que a vida acadêmica, ela foi uma trajetória importante na minha vida, ela me trouxe, me abriu muitas as portas para chegar onde eu estou hoje, mas a rotina da pesquisa é algo que eu não sinto mais falta, porque, de fato, eu me identifiquei com a área de desenvolvimento de negócios, eu me identifico com o setor corporativo e eu acho que eu, de fato, tenho um perfil para isso. Apesar, na época, os meus orientadores me disseram que eu também tinha um perfil como pesquisadora, mas aquela rotina de pesquisas, eu não sinto falta, eu acho que foi um ciclo importante da minha vida que me abriu as portas, mas essa rotina eu não sinto falta. Por outro lado, os meus colegas de pós-graduação, eu fiz grandes amizades e aí, sim, eu sinto falta dessas amizades, apesar de eu também ter essas amizades dentro da estimada, mas eram pessoas também muito unidas, o laboratório tinha uma união muito grande na época, então, eu sinto falta dessas amizades de estar todos os dias, mas da rotina em si de análise, eu não sinto falta. Eu acho que o maior entrave hoje dos alunos de pós-graduação que queiram entrar no setor corporativo, o grande problema hoje é essa falta de oportunidade de fazer um estágio durante o doutorado ou o mestrado, porque tem aquela questão de exclusividade por você ser bolsista, e eu acho isso que complica bastante essa questão de adquirir experiência para o setor corporativo. Então, eu acho que hoje se o setor acadêmico pudesse dar essa oportunidade para o aluno de fazer pelo menos três, seis vezes dentro de uma empresa no estágio, eu acho que seria importante. E um outro ponto importante que eu vejo é uma carência dos projetos de pesquisa estarem vinculados com as empresas, eu acho que as empresas elas precisam se recorrer mais no setor de pesquisa e desenvolvimento à academia, porque está ali o conhecimento, a ciência básica, a ciência aplicada. Por outro lado, também falta um pouco da iniciativa dos professores de estabelecerem esse vínculo, sabe, para ajudar o aluno a ter esse networking, a ter esse contato a desenvolver um projeto dentro da ciência básica ou aplicada junto com a indústria. Eu acho importante ter esse link para ambos os lados. Então, eu acho que são essas duas entraves hoje. A questão da falta e da oportunidade de fazer um estágio por conta da bolsa exclusiva, de exclusividade, como também essa questão da carência de projetos vinculados tanto da indústria quanto da academia. Obrigada, Ju. Acordo 100% com você essa questão de estar em contato com a pesquisa e ter os professores e ter os professores do lado contato com os pesquisadores e cada pergunta abre um novo mundo, um novo projeto de pesquisa que você não sabia que existia. Então, isso é super legal, super desafiador. E também acho que essa questão do link entre a universidade e a empresa e ciência básica linkada com ciência aplicada e esses três eixos, ciência básica aplicada e a empresa fazendo um elo aí, eu acho também que deveria acontecer com mais frequência. apesar da gente ter o PIP na FAPESP, ter a FAPESP aqui no estado de São Paulo incentivando bastante, a gente ainda vê que pode expandir muito mais, pode expandir a nível nacional e tudo isso. Léo, e você, o que você mais gosta no seu trabalho hoje e o que você sente falta na academia e o que você acha que é o maior entrave para o pós-graduando hoje? Eu concordo inteiramente com a Juliana, com o início da fala dela, onde ela falou em que o ambiente de trabalho, isso é uma coisa muito legal mesmo, o ambiente de trabalho ele é um fator preponderante, a gente tem que se sentir à vontade onde a gente trabalha, trabalhando com um time que fica tudo muito mais fácil quando você está com um time de pessoas que realmente todo mundo se colabora, todos colaboram entre si. isso é uma parte bastante legal mesmo e acrescentando eu gosto muito do que eu gosto da parte que eu gosto muito do trabalho é realmente do contato acho que a Juliana falou um pouco disso também é do contato mesmo com os clientes que no nosso caso acaba sendo os pesquisadores os professores eu acho isso muito legal e a gente está vivendo a ciência numa outra perspectiva a gente está falando de ciência a gente está falando de questões a gente está discutindo artigos está discutindo como fazer um registro como fazer um experimento isso tudo é muito legal claro tem as partes legais essas partes de a gente estar em contato com o cliente uma outra coisa que eu acho muito legal eu sempre ao longo dessa trajetória na The Instruments eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares diferentes que eu jamais conheceria se eu não estivesse nesse contexto específico então laboratórios muito legais mas eu comecei a me deparar com pesquisadores aqui do Brasil são pessoas muito competentes é muito legal não que a gente não soubesse isso antes mas é muito legal estar em contato tem muita coisa legal sendo feita aqui no Brasil muita pesquisa de qualidade muito laboratório muito legal mesmo então essa é uma parte muito legal do trabalho claro todos os trabalhos tem os desafios nem tudo é um mar de rosas mas realmente esse tipo de coisa é bastante estimulante mesmo então essa é uma parte bastante interessante do trabalho o que eu mais sinto falta também eu acho que complementando até eu concordo muito com a Juliana realmente o que a gente acaba sentindo falta é do convívio social do convívio com as pessoas é um período de um convívio muito intenso você sempre está com aquelas pessoas você passa ano com aquelas pessoas colegas de laboratório ou colegas ali da turma da pós-graduação mesmo então realmente isso é uma coisa que eu sinto falta também e claro fazendo a ressalva de que lógico esse processo da pós-graduação o mestrado o doutorado foi muito importante muito provavelmente eu faria tudo de novo para chegar onde eu estou hoje eu realmente acho que foi muito importante para a minha vida me trouxe muito aprendizado mas assim da rotina do dia a dia eu também não sinto tanta falta das coisas mais técnicas claro que às vezes eu gosto às vezes eu dou uma olhada em artigo nas coisas que estão saindo ou de próprio amigos de amigos que ainda estão na academia seguiram com o mestrado desculpa seguiram com o pós-doc então essa é a parte realmente do convívio que vai mudando e aí um pouco respondendo essa última pergunta sobre qual é o maior entrave para o pós-graduando entrar na indústria e fazer essa migração do mundo corporativo eu acho que tem duas partes na reflexão tem os motivos externos que a gente vive num contexto social num cenário que não é uma coisa muito estimulada a gente não tem uma cultura de estimular as pessoas a fazerem mestrado doutorado a gente não tem essa cultura mas falando um pouco internamente aí eu vou falar até como uma autocrítica minha muitas vezes a gente acaba entrando num fluxo a gente entra numa zona de conforto comecei o mestrado mas aí já começam a surgir aquelas dúvidas mas eu vou continuar porque aí eu já consegui uma bolsa para o doutorado e a gente acaba não tomando as decisões então a gente vai entrando esse é um entrave seria um fator mais interno pelo menos da observação que eu fazia dos meus colegas de mim mesmo ali no contexto no qual eu vivi não vou generalizar mas pelo menos no contexto onde eu vivi acho que é um próprio entrave interno mesmo ali a gente vai seguindo um fluxo a gente vai indo na zona de conforto e a gente acaba não se abrindo para outras oportunidades que podem ser tão interessantes quanto o mestrado doutorado a gente acaba não se atentando para outras possibilidades de seguir com a nossa carreira acadêmica mas basicamente é isso Pathy Concordo plenamente com você Léo que muitas vezes os pós-graduandos seguem no fluxo né terminando o mestrado já aplica para o doutorado já ganha a bolsa de doutorado aí está no doutorado não pode ficar sem salário e aí já aplica para o postdoc e aí você vai entrando e cada vez mais vai ficando mais distante você quer sair da academia né vai ficando cada vez mais inalcançável porque se hoje o mercado não consegue não consegue dar conta de contratar esses doutores imagine pós-doc né então a coisa vai indo cada vez mais longe obrigada Léo Gabi e na sua opinião o que você mais gosta do seu trabalho hoje e o que você mais sente falta na academia e quais são as entravas que você vê para os pós-graduandos entrarem no mercado bom o que eu mais gosto do meu trabalho hoje eu acho que é prover a sensação de que eu estou provendo uma solução de fato eu estou ajudando na resolução de um problema eu estou provendo uma facilidade para a vida dos meus clientes eu acho que a gente tem eu gosto muito claro complementando o que a Ju está falando complementando o que o Léo está falando eu conheci laboratórios fantásticos eu conheci pesquisadores incríveis a gente tem um grupo de pesquisadores a gente tem grupos de pesquisa aqui no Brasil que são exemplares então é fantástico você ter contato com essas pessoas saber o que estão fazendo e ter uma uma coparticipação ali e no sentido de suporte eu digo então prover e trabalhar em conjunto garantindo que as pessoas tenham um bom uso de equipamento a resolução de um problema ou a dúvida de uma utilização de software provendo um trabalho de qualidade para que esses profissionais que já cortam um dobrado para fazer o seu trabalho normalmente tenham uma facilidade a mais nesse momento eu estou trabalhando nesse momento da quarentena da pandemia eu tenho trabalhado de uma forma muito próxima com o ELT já que eu sou a pessoa que presta esporte que dá o treinamento dessa plataforma que é a nossa plataforma online de conteúdo então muitos professores têm buscado uma professão uma plataforma uma forma online de prover esse conteúdo para dar as aulas à distância ou o ensino híbrido para os seus estudantes e é um processo de adaptação para os professores é um processo de adaptação para os estudantes também e oferecer saber que eu estou oferecendo um suporte um apoio uma solução tecnológica que vai ajudar a vida deles que vai tornar esse processo que está penoso para todo mundo tornar ele um pouco mais suave é o que eu mais gosto no meu trabalho hoje então sem dúvida essa é uma pergunta fácil de responder o que eu sinto falta da academia eu acho que eu estou com os colegas também eu acho que foi um fechamento de um ciclo eu com certeza eu faria tudo novamente exatamente do mesmo jeito que foi eu faria mestrado no mesmo lugar eu participaria do mesmo grupo de pesquisa eu teria a mesma vivência a mesma formação talvez eu colocasse umas coisinhas a mais mas eu acho que foi uma fase e passou foi muito boa eu aprendi muito eu tenho o trabalho que eu tenho hoje porque eu tive essa vivência foi muito importante para mim mas passou eu acho que hoje se eu tivesse que falar uma coisa que eu sinto falta do que eu fazia no mestrado que hoje eu não faço mas de vez em quando eu dou uma fugidinha para ter algum contato era o manejo dos modelos experimentais que eu usava dos animais e às vezes eu fico com uma saudadezinha mas também é isso eu não tenho a saudade do trabalho na bancada não tenho mais essa foi uma fase muito boa da minha vida mas que ficou lá fora e a última pergunta do maior entrave para a pós para entrar na indústria para uma pessoa da pós para entrar na indústria eu acho que é talvez uma uma coragem no sentido de romper o ciclo se esse não é a sua vontade eu acho que quando você está na academia é muito esperado de você que você siga o fluxo e você acaba seguindo seguindo esse fluxo do mestrado do doutorado do pós-doc sem parar para pensar se é realmente essa carreira que você quer seguir se é isso que você quer para você se é nisso que você quer trabalhar para o resto da vida e então precisa de um pouco de coragem e de reflexão de clareza para romper esse ciclo olhar para todo mundo e falar não é isso que eu quero não é isso que eu vou ser e eu vou buscar o meu caminho em um outro lugar então eu acho que exige uma coragem para romper para aceitar esse desafio em outro lugar Obrigada Gabi e hoje existem N possibilidades não só você se candidatar a uma vaga de emprego em uma empresa como nós quatro aqui fizemos mas também hoje você pode abrir sua própria empresa você tem startups você pode ter uma ideia brilhante e se juntar com outras pessoas então assim existe aí um mundo fora do mundo acadêmico que é bem aberto e tudo depende do que você quer de verdade para a sua vida gente agora eu vou chamar o Diogo o Diogo também é da área da saúde o Diogo é mestre em farmacologia também trabalha com a gente na The Instrument já faz alguns anos e o Diogo está aqui no nosso background para ajudar com as perguntas aqui do YouTube Diogo pode se você quiser se apresentar rapidinho e trazer as perguntas para a gente é eu vou trazer as perguntas na verdade gostaria mais de parabenizar a abertura desse espaço para discutir esse assunto eu acho que muita gente que está vendo a gente aqui no chat e nas redes sociais vão se identificar com a história de vocês e também vai poder dar muita ideia também para quem está assistindo e está na situação então passou pela mesma situação eu na verdade vou trazer algumas perguntas aqui que fizeram tiveram algumas perguntas aqui mas como também a gente está bem estendido no tempo da nossa live eu selecionei aqui umas duas primeiro tem a Jamaira que ela fala muito obrigado por uma live que permite a nós pós-doutorando outras oportunidades além da carreira acadêmica gostaria de saber como os palestrantes chegaram na empresa e também tem a Luana que perguntou isso também como vocês souberam da vaga na empresa e onde buscar oportunidades desse tipo quem quer começar respondendo Léo, Juliana Léo eu posso começar a parte eu começo como eu soube dessa vaga da empresa foi justamente o que eu comentei anteriormente naquele processo onde eu estava buscando novas possibilidades num período refletindo ali se eu ia continuar com o pós-doc e aí eu achei no LinkedIn a vaga eu sempre estava atento sempre busquei ficar muito atento a essas possibilidades sabendo ali que eu tinha tomado essa decisão de fazer uma migração fazer uma correção de trajetória ali na minha carreira então eu sempre fiquei muito atento a essas possibilidades e aí um amigo meu curtiu a vaga uma vaga que tinha sido aberta na The Instruments e aí por acaso eu vi entrei em contato acho que foi com a Pathy mandei um e-mail me apresentando a The Instruments me chamou para uma entrevista e foi quando tudo começou mas foi mais ou menos isso vendo no LinkedIn estando atento mandei e-mail para muitas pessoas tentei muitas coisas por exemplo dar aula em universidade foi a primeira coisa que eu pensei nossa o que eu vou fazer saindo da academia putz eu vou dar aula em universidade vou buscar alguma vaga de professor mas aí a gente para a gente começa a analisar tem outras possibilidades também eu comecei a pensar de repente eu posso ir para uma empresa posso trabalhar alguma coisa relacionada a pesquisa equipamentos e aí foi a gente vai ficando atento a gente começa a seguir as empresas no LinkedIn a gente começa a ver começa a entrar no perfil das pessoas que trabalham dentro da empresa o LinkedIn na verdade ele acaba sendo uma ferramenta muito boa para isso ou outras redes sociais Instagram mesmo Facebook então esse é um pouco do processo que me ajudou claro que isso não é uma receita uma receita do sucesso mas é como foi um pouco a minha trajetória então não sei a Gabi ou a Juliana como é que foi o processo delas passo a palavra para quem quiser falar aí Ju como que foi para você eu acho que para a Gabi foi bem parecido porque lá na D&D a gente publica tanto no LinkedIn como tenta fazer associações associações olha desculpa publicações junto às sociedades a FESB que está sempre ajudando a gente a divulgar as nossas vagas que nem sempre é fácil a gente conseguir candidatos e como foi com você lá na Chimatsu Ju então na época a coordenadora da área junto com a gerente elas enviaram o e-mail com o descritivo da vaga para a Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e aí a Secretaria ela disparou para todos os alunos da época e aí eu logo vi a vaga que era com o meu perfil com o conhecimento técnico do equipamento e aí eu me candidatei o que o Leopoldo disse é bem assim é bem válido é necessário ter um LinkedIn então eu lembro que na época quando eu me candidatei na vaga eu já tinha um LinkedIn e me lembro que a minha gestora na época entrou no meu LinkedIn para ver o meu perfil então isso eu acho que é um ponto chave e esse é o diferencial da empresa quando a empresa ela valoriza esse aluno de pós ela vai de fato buscar ela sabe aonde buscar o candidato e foi exatamente o que aconteceu as gestoras sabiam aonde buscar então elas dispararam esse meio com o descritivo da vaga e aí eu me candidatei na época eu não me lembro se outros colegas meus também se candidataram a vaga mas eu acho que dentro do meu departamento eu fui a única a me candidatar então assim não percam essa oportunidade quando vem uma vaga da secretaria de pós poxa é uma vaga que está vindo para você no seu colo então se candidate tente tenha essa coragem como até a Gabriela falou tenha essa coragem de mudar de tentar de ousar não receba uma vaga e fala assim ah mas eu não tenho experiência eu nunca vou me chamar porque não foi esse pensamento que eu tive na época foi assim nossa é uma descrição muito próxima do perfil que eu tenho então eu vou conseguir e eu dei o meu melhor no processo eu lembro que foi um processo longo de um mês em que envolveram provas de idioma várias entrevistas é uma dinâmica de grupo então eu lutei muito pela vaga porque eu de fato acreditei que era a minha oportunidade eu não poderia deixar escapar essa oportunidade então foi isso a vaga ela veio para a secretaria de pós e o que eu acho que as empresas precisam fazer exatamente isso é saber aonde buscar esses candidatos e esses candidatos estão dentro da universidade então se eu pudesse dar um conselho hoje para os professores e até para as secretarias de pós-graduação tenham esse vínculo com as empresas para que vocês consigam divulgar mais essas vagas e isso é uma via de mão dupla e ajudar também esses alunos a encontrar essas vagas concordo plenamente Ju a gente procura sempre as sociedades a FESB sempre ajuda a gente na divulgação mas algumas sociedades já não quiseram publicar uma vaga nossa por um motivo que a gente não sabe qual foi mas os próprios pós-graduandos conversarem com as sociedades e falar olha tenha vínculo com as empresas clique em as vagas disponíveis porque ajuda muito na hora de buscar ajuda a empresa na hora de buscar e ajuda os pós-graduandos a acharem uma colocação Diogo a próxima eu acho que é uma parte das perguntas aqui que o pessoal está falando o pessoal já respondeu ao longo da apresentação mas o pessoal está falando concordo com a falada da Gabi excelente essa falada da Juliana e tem também tem aqui a Daniel falando excelente a live obrigado por compartilhar as experiências e tem uma última pergunta que eu vou trazer assim que tem foi da Luana aqui se vocês se arrependem dessa migração se houve algum tipo de arrependimento se essa é a última a última pergunta do chat eu vou pedir então para a Gabi começar respondendo sobre se ela tem algum arrependimento e também fazendo suas considerações finais aí para a gente encerrar a live daqui a pouquinho certo bom Luana Luana não eu não tenho nenhum arrependimento eu acho que realmente foi um fechamento de ciclo eu me sinto completa eu acompanho a pesquisa eu acompanho que era a parte que eu tinha tanto medo de sair da pesquisa de não ter essa proximidade mais com o que estava sendo desenvolvido de novo com as pesquisas com as novas tecnologias de ensino e eu tenho eu continuo tendo isso então tudo que me dava muito prazer na academia no meu mestrado na minha iniciação ela continua comigo então eu me sinto muito realizada na profissão que eu tenho no trabalho que eu faço no cargo que eu tenho então não eu faria eu repetiria toda a minha história e tô bem plena tô muito bem não tenho não nenhum arrependimento com as considerações finais eu realmente espero que essa live tenha ajudado muita gente eu foi um foi um caminho foi muito gostoso rever isso quando a gente estava se preparando pra live escolhendo o que a gente ia contar foi uma coisa que foi foi uma jornada que foi muito legal de ter sido revista de levantar os pontos que foram mais desafiadores pra mim de perceber como eu mudei nesses oito anos de empresa desde que eu saí da academia de como foi o meu crescimento pessoal da pessoa que eu era quando eu entrei de como eu já mudei de quais outras habilidades eu já desenvolvi dentro da empresa de quanto conhecimento eu ganhei além de quando eu entrei então foi muito prazeroso reviver isso e compartilhar isso com todo mundo eu agradeço muito quem ficou quem ouviu e espero ter ajudado muito obrigado mais uma vez a empresa pelo convite e pela ideia da live foi muito legal obrigada Gabi fico feliz que você não se arrependeu eu queria chamar pra quem não sabe a Gabi e o Diogo nós formamos um time então e o Léo eu a Gabi e o Diogo lá formamos um time então eu fico feliz o Ju e você teve algum arrependimento não teve um grande arrependimento senão você teria voltado mas teve algum arrependimento e suas considerações finais por favor obrigado não não tive nenhum arrependimento como a Gabi falou eu também sou muito feliz aonde eu trabalho na posição que eu exerço na função que eu faço não me arrependo de nada se eu tivesse que voltar no tempo eu faria exatamente tudo igual foram portas que se abriram pra eu chegar até onde eu estou hoje então sou plena como a Gabi sou feliz como a Gabi também mencionou bem minhas considerações finais pra todos aí que estão assistindo aos alunos de pós o que eu dou como conselho é sejam ousados sejam até um pouco caras de pausa assim sabe de querer de enviar currículo de se apresentar muitas vezes eu precisei também fazer isso eu me apresentava pras empresas quando eu tinha alguma palestra dentro da pós-graduação eu queria que o mercado me conhecesse eu queria estar presente pro mercado eu acho que é importante esse aparecimento então façam seu LinkedIn preparem-se pro mercado de trabalho e não deixem pra procurar esse emprego faltando um mês pra acabar sua bolsa de pós-graduação preparem-se antes preparem-se com um ano de antecedência façam cursos a parte façam cursos voltados pra pode ser pra área técnica mas que que sejam relevantes sabe pra vocês procurarem essa primeira oportunidade de emprego eu fiz aqui uma colinha do que eu acho que é importante como um desempenho profissional sejam proativos tenham um bom relacionamento interpessoal e eu acho isso importantíssimo não só essa questão da comunicação externa de aparecer pro mercado mas essa comunicação dentro da empresa que eu acho importante você ter um bom relacionamento com todas as áreas sejam flexíveis e sejam humildes eu vejo muito aluno de pós-graduação saindo aí em busca de uma primeira oportunidade de emprego querendo um salário muito alto e saibam que vocês estão saindo com uma experiência técnica estão saindo com uma experiência dentro da universidade mas vocês estão iniciando uma experiência dentro do setor corporativo e isso exige começar de baixo isso exige um cargo júnior e isso é muito importante é terem essa humildade e reconhecerem que vocês estão começando sejam motivados vocês já são motivados vocês já estão trabalhando com projetos de dois, quatro anos vocês são persistentes vocês são motivados e mantenham isso com vocês e se atualizem sempre sempre por mais que eu tenha meu doutorado eu continuei me atualizando continuo estudando e pretendo continuar até eu me aposentar e eu acho que quando eu me aposentar eu vou continuar estudando é isso eu queria agradecer aí de instrumento pela oportunidade novamente novamente agradeço a todos vocês aí que estiveram conosco até o final muito obrigada e até a próxima tchau, tchau obrigada Ju adorei suas considerações acho que é isso mesmo eu vou aproveitar aqui e só comentar que realmente ter humildade ter o pé no chão é super importante existe um pouco uma visão eu posso dizer como gestora eu tenho uma visão distorcida do que é a empresa de que a empresa só avisa o lucro de que a empresa ganha muito dinheiro e que tem que pagar muito bem aos doutores e tudo isso uma realidade um pouco distorcida que a maior parte das empresas se reinvestem o tempo todo e investem nas pessoas então ter isso claro e ter a clareza que quando uma empresa contrata um doutor ela quer levar esse doutor a um desenvolvimento pessoal ninguém é geralmente as empresas não contratam pessoas descartáveis quando se faz uma contratação se treina uma pessoa é para manter essa pessoa ao longo do tempo aproveitando entrou para mim aqui um comentário da Jamaira Vitório perguntando para o mundo corporativo para o mundo corporativo uma nova oportunidade mas a empresa está aberta para receber esses profissionais o que pensam sobre isso eu vou responder como gestora tá bom Jamaira sim as empresas querem contratar e não só empresas com o perfil da The Instruments e da Shimatsu muitas empresas novas gerando tecnologia que querem se contratar doutor mas o que acontece muitas vezes é um pouco o que a Judena falou ou as pessoas não se candidatam por medo ou quando se candidatam se consideram numa posição muito sênior que na verdade quando você faz doutorado você é sênior mas às vezes para a posição que você vai entrar você é júnior e aí você tem que começar de baixo e crescer e construir uma carreira eu acho espero ter respondido sua pergunta Léo agora é você respondendo essa última pergunta do Diogo e fazendo suas considerações finais Obrigado queria agradecer também pela oportunidade de a gente compartilhar sempre como a Gabi mesmo falou é sempre um momento de a gente rever essa nossa trajetória é muito legal mesmo a gente rever todo o caminho que a gente percorreu e isso é importante porque é sempre uma oportunidade de a gente refletir mesmo sobre aquilo que a gente está fazendo no dia a dia refletir sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida então até como uma consideração um conselho final é justamente isso algumas vezes eu repeti isso ao longo da live é esse processo contínuo de reflexão e a gente pode ter decisões a gente pode ter ideias muito bem claras de onde a gente quer chegar qual é o nosso objetivo mas acho que é sempre importante a gente refletir sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida para onde a gente quer caminhar quais são os ganhos que a gente quer ter o que a gente quer ter como resultado disso quais são as nossas prioridades então isso é muito legal e particularmente na pós a gente tem um momento para isso a gente consegue ter momentos de mais tranquilidade claro nem tudo é um mar de rosa mas particularmente é um processo que nos propicia isso nos favorece às vezes essa reflexão então só fazer essa reflexão claro reiterando aquilo que a Juliana já falou aquilo que a Gabi já falou sobre tudo que é muito importante sobre essas habilidades sobre nossa postura mas então de maneira geral é isso só reiterando obrigado também pela proposta muito legal essa live espero também que tenha de alguma forma contribuído claro que às vezes a gente fala não é uma receita não é de forma generalizada a gente acaba falando mais da nossa experiência propriamente dito mas acho que cada um vai ter a sua experiência cada um vai descobrir a sua trajetória então de maneira geral é isso daí Pathy muito obrigada Léo obrigada pela participação de todo mundo Diogo tem mais algum comentário que você queira fazer ou tá o pessoal aqui tá agradecido muito falou que foi muito relevante acho que muita gente se identificou com a história de vocês mas a gente já tá chegando a uma hora e vinte de live acho que é isso eu gostei muito muito legal ter levantado esse tema principalmente para os pós-graduando para se identificar ver realmente o que é possível essa migração e os desafios que eles podem enfrentar mas eu acho que é isso muito obrigado Obrigada Diogo eu queria agradecer muito a Juliana a Shimatsu a Paula que é a gestora da Ju também por poder se juntar ao nosso grupo aqui para discutir um pouquinho essa questão da pós-graduação o Gabi o Léo que participaram e o Diogo também e a todo o nosso time da ADN principalmente a Tatiana o Roberto a Isa todo mundo que ficou no background essa live não foi feita só por poucas pessoas teve bastante gente envolvida aí se esforçando para que todo mundo para que todo mundo consiga assistir e trazer um conteúdo de qualidade espero que vocês tenham gostado muito obrigado fiquem atentos ao nosso canal e as nossas mensagens a gente está sempre tentando trazer um conteúdo diferenciado ainda mais nesse momento de muitas dúvidas então fiquem atentos ao nosso canal a gente sempre tem lives e se vocês quiserem fazer alguma sugestão de live também pode enviar ou um e-mail para a gente ou ou colocar um comentário mandar uma mensagem via as nossas redes sociais tá bom obrigada até a próxima